Conforme nos aprofundamos Jacob, eu acho que eu tô perto do pátio de trens. Você tá aí? Um distintivo de patente em uma ordem militar, Trindade. Outra placa soviética. Os inimigos devem responder pelos crimes que cometeram. Bem sinistro. Os inimigos devem responder pelos crimes que cometeram. 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 Sem chance. Obrigado por me tirar daquele lugar. Vamos! Vamos sair por aqui! Cuidado! E aí? Ah! 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 Ah!